A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, recebeu o grande colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria. A honraria foi entregue pelo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador federal Hilton Queiroz. Esta homenagem é concedida pelo TRF1 a autoridades, personalidades, pessoas jurídicas e instituições que se destacaram pelos serviços prestados à cultura jurídica. Durante o discurso, a ministra Laurita Vaz disse que se sente lisonjeada por receber uma medalha que carrega o nome de um importante magistrado que atuou no Supremo Tribunal Federal. É para mim motivo de grande alegria ser agraciada com o colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria. Honraria que tem sido concedida por este Tribunal Regional Federal da Primeira Região a um seleto grupo de personalidades do meio jurídico, razão pela qual me sinto especialmente honrada. A presidente do STJ dedicou a honraria a ministros e servidores do Tribunal e agradeceu pelo esforço de todos. Agradeço, enfim, a distinta homenagem entusiasmada e assim o faço em meu nome próprio e em nome do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Locais onde tem encontrado um campo fértil de trabalho, sempre ocupado por magistrados e servidores do mais alto grau de dedicação e comprometimento com a administração da justiça. A magistrada também elogiou o trabalho duro desempenhado pelos desembargadores do TRF1. Verdadeiros guerreiros do bom combate. Enfrentar a enxurrada de processos que são canalizados da primeira instância para o Tribunal não é tarefa fácil. Ministros do STJ prestigiaram a presidente do Tribunal. A ministra Suzete Magalhães destacou a competência da magistrada durante esta gestão. A ministra Laurita é uma mulher admirável e basta mencionar que ao receber essa grande medalha, ministro Nelson Gri, a maior comenda que o TRF da primeira região pode otorgar, sua excelência compartilhou a homenagem com os ministros e servidores do Superior Tribunal de Justiça.